ALÔ, ALÔ, SENHORAS E SENHORES, COLONO NA AREA, E HOJE NÓS ESTAMOS AQUI PARA JOGAR O FRIEFORAL DO MAPA TERMINAL, YEAH BABY, TERMINAL EM EMDAURO TRADE, YEAH, HA 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 Tá, é o seguinte, eu tô jogando com os amiguinhos aqui, a gente tá jogando, a gente tá jogando aí, eu e os amiguinhos, é só de striker Olha o nível dos amiguinhos, cara, é um covardia, cara, eles vão tudo comer meu rabo, que eu tô sentindo, tô sentindo meu rabo, quero comida Olha lá, tem um, lá tem um, lá tem um que tá tentando se esconder, tá tentando se esconder, rapaz, tu entrou na portinha, tu entrou na portinha, tu acha que tu vai entrar nas portinhas, tu não entra nas portinhas, rapaz Já cheguei matando tudo, já cheguei matando tudo, quero pra mostrar pra eles como é que se faz, se dá as putas Me dá as putas, aqui, tu vai me dar as costas pra mim, tu vai me dar as costas, rapaz, tu não me dá as costas Morre aí, morre aí, morre aí, calma aí, filho das putas Tu acha que tu pode me dar as costas, tu não vai me dar as costas aqui no terminal, não aqui no terminal Tem quatro, bicho Ué, cadê eles, ali tem um, ali tem um, ele vai morrer, não morreu, cara, o cara é imortal e morri, filho das putas Morre, desgraçado, ele era o panda, matei o panda, ali tem outro, ai meu Deus do céu, ai meu Deus Os caras são tudo muito bons aqui comigo, não posso rotear com eles, filho das putas, vem, fica a cabecinha Cabecinha, eu quero, cabecinha, caralho, o panda me se vingou, rapaz, quando veio e puxou a vingança maligna Mas cadê, cadê os inimigos, cadê os inimigos Cadê os inimigos, cara, o cara tá usando suporte, quem é o imbecil que tá usando suporte, cês me digam Me digam que eu quero saber, que eu quero dar uma surra nesse cara Cadê, cadê os inimigos Ah, aqui tinha um, morreu, headshot, pode deixar de ser downshot Downshot Caralho, ué, lá tem um, lá tem um, tá brilhando, o cara tá brilhando O cara está brilhando Por que que tem um brilhando lá, rapaz? Morre, morre, não, não O cara não morreu, rapaz Venham, venham aqui, se vocês são homens Ali tem um, ali tem um, tem um ali, hein Cacete É, tá voando tudo que é coisa, cara, voa RPG, voa, 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 voa de tudo que é coisa nesse terminal, rapaz Eu quero saber Cadê o cara do RPG? Cadê o cara, tá ali? Tava ali, onde é que tava o cara do RPG? Lá, me matando, a dúvida Tomou, Cazares Tu queres Cazares, quando tu cresceres? Tomou, God Raze Tomou, não, ah, agora o Blackout me pegou, daí não deu O Blackout Eu tentei de um lado, e veio do outro Tá, onde é que estão os caras pra mim jogar meu RPG? Quero jogar meu RPG? Filha das puta, tomou, Cazares Vou deixar de ser Cazares Quer tentar Cazares? Ali tem um, tem um ali Tem um ali Cacete 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 Tá, agora eu vou pegar vocês Vou pegar vocês Cacete Eu olho pra trás e não tem nada Aí eu olho de novo Quer dizer, eu não olho e o cara me mata Mais kill pra deixar de ser bugio Cazares 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 Ah, meu Deus do céu O cara soltou um helicóptero, rapaz Eu não gosto quando os caras soltam helicópteros Joga um lá, aleluia Quem sabe pega Pegou Pegou meu, aleluia Joga outro, aleluia De onde é que vem essa faca? De onde é que vem essa faca? Ah, os caras não morrem com um tiro, velho Conta ao Flie éar Sim, né? Eu não posso inteiro Não, Super Quem é que eu e o RPG na cara e não morreu Prazer Sim, tá Nossa, mano Tá bom,事 Volta lá Alope Ah, coranas Ah, eu tô cansado Onde é que tu tava? Tu nasceu lá. Matei ele. Quase te matei ainda, cara. Sai daqui com o espreendedor! Sai daqui com o espreendedor! Caralho, cara, é bala de muito... é tudo que é lado, tem bala, velho! Tá ganhando algum apelão! É algum apelãozinho que tá ganhando, só pode. Morreu, tem quase um pandinha. Não, deixa eu me calcular primeiro. Por que eu desci aqui? Vem! Ai, o blackout lá, velho! O que é que você tá fazendo sem mim, mas me salvou? Double kill! Vai deixar de ser bugio! Blast Shield, já ouvi falar em Blast Shield Pro? Só pra você saber, já ouvi falar em Blast Shield Pro? É uma coisa muito legal. Filha da puta, quando eu tava pegando meu Predator! Aí tu me mata antes de eu pegar o meu Predator, rapaz! Tu não tem vergonha nessa tua cara! Cara, Blast Shield Pro, velho! Pode vir com essas porra aí! Pode vir com essas porra! Pode vir! Pode vir! Pra você me escapar de fora aí! Contar a minha radar. Explosivei que tô com a F4 que é eso no gelo de bater. UAV recall standing by. Repeat, UAV recall, UAV online! Vem das puta! Tá atirando em mim! Vem das puta! Agora vocês vão tomar! Vão tomar o Predador da cabelinha! Enquanto! Toma! Na cabelinha! Ah, não acredito que eu não ganhei, rapaz Foi muito disputada Essa foi linda, linda, linda Olha lá meu predador explodindo, rapaz Cacete, foi muito linda Muito linda, despeçam-se dos meus bonecos aí, queridos Eles não querem despedir-se, então não vão despedir-se Então tá, meus queridos, tudo de bom pra vocês Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira aí no Terminal Jogando com meus amiguinhos na live Olha ali, só tinha cara foda, véi Fui bem, segundinho tava bom Tá, meus queridos, se vocês gostaram, deixa aquele joinha Aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação Hoje à noite, lembrando, estarei na live Épica de 24 horas do Gable Estará na descrição do canal do Gable A partir da meia-noite estarei lá Pra falar papos escrotos que aconteceram ontem É, querem saber das paradas de ontem? Vão lá me ouvir falar na live do Gable Tudo de bom pra vocês? E... Bye!